Olá, esse é o resumo semanal da última semana da novela Caminho das Índias. E se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Segunda-feira, Maia conta para o Raj sobre o relacionamento que ela teve com Bahuan e revela que Nihaji é filho do Bahuan. Raj, furioso, diz que jamais irá perdoar a Maia e vai embora. Cadore avisa o Ramiro que vai contratar um advogado para o Raul e pede que Ramiro não deponha contra o próprio irmão. Silvia visita a mãe da Ivone e avisa que conseguiu um abrigo com melhores condições para ela. Raul consegue um habeas corpus e diz ao Cadore que irá voltar a morar na pensão que estava hospedado. Cadore entrega dinheiro para o Raul e avisa que o Gopal pode ser preso. Raj arranca do pescoço a medalha que a Maia lhe deu. Com a foto dela, Iduni Raj joga no campo de polo. Um dos jogadores encontra a medalha do Raj e pega. Raj embarca no trem com o time de polo para jogar em outra cidade sem avisar para ninguém. O jogador que encontrou a medalha entrega para o Raj a medalha dele e o Raj diz que não quer. Aquele homem põe a medalha com a foto da Maia e Iduni Raj no pescoço. Logo em seguida, o trem explode. Enquanto o médico recomenda repouso absoluto para a mãe biológica do filho de Súria, que está prestes a nascer. Maia implora que Camila entregue um bilhete na casa de Shankar. Maia está arrasada. Enquanto Abel sente ciúmes ao ver a Norminha dançando com outro homem e a convida para dançar. E a beija e os dois fazem as pazes, enquanto o Tarso pede Tony em casamento. Ramu chega na casa de Opachi e avisa para Mitab e Ravi que o trem, que o Raj estava e explodiu. E que o Raj morreu. Terça-feira, todos se desesperam com a notícia. Enquanto Gopal se recusa a comprar uma pulseira para Durga. Súria leva dinheiro para a mãe biológica do seu filho. Ivone acusa Raul por todos os seus crimes. Kiara convida Nanda para trabalhar no centro de estética. Shivânia apaga os recados de Maia do celular do Barroã. Opachi reconhece a medalha do Raj em um corpo e se desespera e diz para todos que o Raj morreu. Camila fica assustada ao ver as mulheres arrancarem todas as joias da Maia e começarem a bater nas mãos da Maia. Durante a cerimônia da viúva, Maia está sofrendo muito com a morte do Raj. Ela está desesperada. Enquanto isso, Abel leva Norminha de volta para casa. Panditi prepara o funeral do Raj, enquanto Shankar diz para o Barroã que vai abandonar a vida de Brahman. Raj é levado em coma para um hospital, mas ninguém sabe quem ele é. E o Raj não morreu. Ele está em coma, mas todos pensam que ele sim morreu. Opachi responsabiliza Shankar pela morte do Raj. Maia pede para o Barroã para cuidar de Nihaji. Opachi acusa Shankar por todo o sofrimento. Tônia ganha uma bolsa de estudos e fica sem saber se vai morar fora do país ou casa com Tarso. Namit leva Hadesha ao encontro de Deva. Ivone aparece vestida de presidiária no noticiário, enquanto Opachi leva Nihaji para iniciar a cremação do corpo do Raj. Quarta-feira, Maia ameaça contar tudo sobre a falsa barriga de Surya, se ela revelar a verdade sobre Nihaji, antes de terminar o luto da família. E a mãe da Shivani incentiva a Shivani a tratar bem Nihaji, caso ele vá morar com Barroã. Maia diz para Camila que vai entregar Nihaji ao Barroã. Ramiro conta para a milícia que Tônia ganhou uma bolsa de estudos. Shanti pergunta se Indra quer dançar no filme com ela. Raj chama por Maia no hospital. Ivone tenta seduzir um carcereiro, enquanto Raul fala para o Gopal mandar todo o dinheiro para ele. César e Ilana recebem um convite de casamento, o convite da Ida e do Dario. Leinha se preocupa em como contar para Shanti sobre a morte do Raj. Zeca atropela Duda e foge sem prestar socorro, enquanto Ashima diz que Indra vai acompanhar a Shanti de volta para a Índia, para ela não ir sozinha. Chiara avisa o Lucas que Duda perdeu o bebê. Ele se desespera. Manu briga com Comal ao lembrar do dinheiro que ele perdeu no jogo. Camila vê Maia arrumando a mala de Nihaj. Barroã diz a Shivania para esperá-lo. No aeroporto, enquanto Maia se prepara para levar Nihaj ao Barroã. Quinta-feira, Opachi decide voltar do templo para buscar Maia. Barroã espera por Maia no local marcado. Shivania fica com medo que Barroã não apareça para embarcar com ela. Camila percebe a tensão da Maia. Pandit começa a cerimônia pela morte do Raj. Duda diz para o Lucas que está inconformada por ter perdido o bebê. Zeca conta para o César que atropelou uma mulher e que anotaram a placa do carro dele. E Lana quer que o Zeca fuja enquanto Raj acorda no hospital e relembra dos momentos que viveu com a Maia e lembra do momento em que descobriu que o Nihaj é filho do Barroã. E o Raj não liga para a casa após acordar do coma, enquanto Opachi chega em casa procurando pela Maia e encontra a carta que a Maia havia escrito para o Raj, revelando todo o segredo. Maia se desespera ao chegar no local do encontro e não ver o Barroã. E depois de descobrir a verdade sobre Nihaj, Opachi conta para toda a família e expulsa Maia e Nihaj de casa. Maia sofre. Deva diz que se Radeshi levitar, ela se casa com ele e a Norminha briga com a Deise na rua. Duda descobre que foi o Zeca que atropelou. Zeca é preso. Manu descobre que seu neto é filho do Barroã. Pandite purifica a família Nanda enquanto Indra viaja com a Xante. Raul tenta devolver o dinheiro para o Ramiro e eles brigam feio. Maia e Nihaj vão para o Vilvário, enquanto o carcereiro leva bombons para Ivone. Aida e Dario se casam e Opachi vai até a casa de Shankar confrontá-lo. Laxmi revela que Shankar é o pai do Opachi. Sexta-feira, depois da revelação, Opachi e Shankar se abraçam. Raj se consulta com o Guru e descobre que toda a família pensa que ele morreu. Laxmi conta para a família que Shankar é o pai de Opachi. Tônia decide ir para a Alemanha, enquanto Ramiro fica a pasma ao descobrir que a Inês fez um relatório. Na Cadore. Cadore revela que a Inês será a substituta do Ramiro na empresa. E a Melissa assiste ao show do Tarso na clínica e se emociona. Tônia desiste de ir embora para... E a Súria finge que acabou de dar a luz à criança que nasceu daquela outra mulher. E a mulher, assim que o Amitab chega para ver a Súria com o neném, revela que é uma menina. Súria fica furiosa ao descobrir que não é o filho homem que ela tanto queria. E sim, outra menina. Opachi lembra de Nihaj e se emociona. Anusha vai até o juiz e pede a inulação do casamento. Anusha diz ao Hari que vai se separar para casar com ele. Ivone pede para visitar a mãe, enquanto Tônia e Tarso decidem sim casar. Duda diz para o Lucas que não quer mais ir para a Índia. E o carcereiro deixa Ivone sair por duas horas para visitar a mãe. E ela foge. E sai dando risada. Deva aceita se casar com Radesh. Raul procura Sílvia para entregar o dinheiro. Raul decide morar no interior de São Paulo. Júlia se despede do Raul, Zeca e condenado a ter que prestar serviços comunitários. E a norminha dá aquele leitinho para o Abel e sai de casa no meio da noite. Enquanto a Camila conta para o Ravi que está grávida de gêmeos, dois filhos homens. Raja descobre através do Pandit o que aconteceu com a Maia. Indra e Shanti chegam na casa de Opachi. Raja procura a Maia. Os dois se reconciliem em uma linda cena. Raja beija a Maia e diz que agora ele tem certeza que construíram um amor de verdade. Raja e Maia voltam para casa. Raja revela que não morreu. E conta o que aconteceu. Tarso e Tônia se casam. E o Dr. Castanho avisa para Sílvia que a Ivone fugiu da prisão. E a Leinha conta para a Ida e o Dario que vai para a Hollywood. Enquanto Sílvia fala para o Murilo que está grávida. Shankar faz o ritual para virar um Saniase. Barroã se casa com a Chivane e a Maia. E o Raja vão ao casamento e o Raja desespera que eles sejam felizes assim como nós somos. Enquanto o Manu completa 60 anos e comemora com uma grande festa. Maia e Raja no quarto. Se beijam Maia dança para o Raja. E acaba a novela. Os dois juntinhos e felizes. Acaba a novela com Raja e Maia felizes para sempre. Você gostou do final da novela? Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.